E aí, pessoal do canal Tecnodroid, nesse vídeo uma dica de como adicionar a sua empresa, o perfil da sua empresa, no Google Maps, ao mapa do Google Maps. Já dá o like, se inscreve e ative as notificações do canal. Para fazer isso, você vai acessar aqui o aplicativo Google Maps, vem aqui em cima na foto, no canto superior direito, para você colocar o seu negócio, sua empresa aqui no Google. Você vai fazer o seguinte, vem aí em adicionar sua empresa. Tem aqui as opções, adicionar sua empresa. E aí você vai adicionar os seus dados, nome da empresa, categoria da empresa. Próximo, avança, conclui ali, coloca as informações que ele pede. E aí você adiciona a sua empresa ao Maps, ok? Aí quando a pessoa pesquisar, o nome da sua empresa vai estar relacionado, vinculado aqui. Gostou da dica? Dá o like, se inscreve. Vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Compartilha com outras pessoas. Até a próxima.